Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Atlético Paranaense. Furacão jogou pela Libertadores, tomou-lhe uma porrada de 5x0 pra piorar a situação e pra minha decepção, o Atlético Paranaense, pra mim, que sempre foi um exemplo de administração, está uma esculhambação, está uma zona. Eu entendo a torcida estar puta, com raiva, querendo quebrar tudo pelos últimos resultados do Atlético Paranaense. Agora, com 21 dias, você mandar um treinador embora, irmão, está à deriva o Atlético Paranaense. O senhor Petrague, que eu sempre aqui, estou sempre falando, sempre comentando, dos seus posicionamentos que eu gosto, irmão, isso não é profissional. Está uma cagada generalizada 2022. Uma cagada generalizada. lamentável e triste o que está acontecendo administrativamente com o Atlético Paranaense. Então, é sobre isso que eu vou falar, a demissão do Carilho, ainda lá, depois do jogo contra o Kondestrong. Irmão, fica aqui que eu vou fazer meus comentários. Então, peço a você, meu amigo, torcedor do Furacão, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torta, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar da política e religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que eu ative a fazer live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. Aqui embaixo, de azul. Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, através do clube de membros. E também você pode ajudar através do Valeu. Agora tem aqui os likes, tem o compartilhar, e do lado tem o coração com o cifrão dentro escrito Valeu. Esse Valeu também é uma forma de você ajudar o canal a crescer. Clica aí no Valeu que você vai ver como é que você pode ajudar de maneira simples o seu amigo Magalhães. Beleza? Vamos lá. Amigo tosador do Furacão, eu estou sinceramente surpreso e completamente decepcionado, irmão. Eu estava acompanhando com meus amigos, eu até esqueci o celular, porque senão eu ia falar o nome dos amigos aqui do nosso canal. Até um falou assim, pô Magalhães, esqueceu de falar meu nome. Pô, desculpa, amigo. É desculpa mesmo. Porque eu fico olhando aqui o celular, acaba que de repente passa um nome ali que eu nem vejo. De uma próxima vez eu tento citar o nome de quase todos, né? Porque tem muita gente no grupo, de repente não dá tempo. Ou sei. Ou então eu vou ficar no vídeo só falando os nomes da galera do grupo. Eu vi a galera falando que agora acabou o amor, não vai ter mais paz. Eu vi alguns dizendo no grupo que era pra ter tomado essa decisão de mandar com 21 dias um treinador ir embora com o Valentim. Amigo torcedor, eu entendo tudo vocês, mas contratar o Valentim, depois ter demorado pra mandar o Valentim embora, contrata o Carire e manda embora com 21 dias, irmão, pra mim isso tudo tem um nome. Incompetência, ponto. Incompetência. Um time que foi sempre competente administrativamente, irmão, tá uma esculhambação. A Tati Pranaense que foi sempre exemplo pra todo mundo, eu sempre digo aqui, irmão, tem que se espelhar na Tati Pranaense. Hoje eu não falo mais. Não faça o que a Tati Pranaense tá fazendo, que você vai pro buraco. É uma esculhambação, é uma vergonha o que tá acontecendo na Tati Pranaense. É muito fácil pro presidente da Tati Pranaense agora, com 21 dias, falar que a culpa é do Carire, porra. Isso é mó sacaná. Cara, ó, quando mandaram o Abel Braga lá no Internacional embora, avisaram pro Abel que o Abel não ia ficar no Internacional antes de terminar o campeonato. O Internacional foi vice-campeão brasileiro. O Flamengo foi campeão, o Internacional foi campeão, o Internacional só não foi campeão. Caralho, por culpa do Internacional. Porque se não o Internacional ia ser campeão. E mesmo assim o Internacional ia mandar o Abel Braga, porque já tinha contratado outro treinador. Isso é uma puta de uma sacanagem. Na boa, bem feito pros dirigentes do Internacional que não foram campeões. Não tô falando pelo Flamengo não, mas pelo Inter, bem feito, pela sacanagem que fizeram. Aí deu aquela merda toda, contrataram um cara, porra, não deu certo, desandou a porra toda, nem Libertador do Internacional ficou. Atlético Paranaense faz dois, três times muito bons, dentro de um critério, não vou jogar campeonato estadual, vou preparar o time pros principais campeonatos. Pre-parar. Então, o que quer dizer? Já tinha o time, não botou o time no estadual, mas já tinha o time formado pra quando iniciar brasileiro, Libertadores, o que fosse, o time já está nos caixas. Legal. Esse ano fizeram uma cagada. Foram contratando aos pouquinhos, gastaram dinheiro pra caralho, foram gastando e comprando aos poucos, tem um elenco muito bom, mas foram comprando aos poucos. Então foi chegando. Apesar de toda a fragilidade do Valentim, em nenhum momento o Valentim teve o time principal do Atlético Paranaense. Porra, aí a culpa é do Valentim? A culpa é do Valentim. A culpa não é do Valentim. Só. Lógico. O treinador tem sempre a sua passada de culpa? Tem. Porra, mas se não dão um time principal pro Valentim, como é que tu vai cobrar uma porra do cara? Se não te dão o material adequado pra você fazer o teu trabalho, não podem cobrar porra nenhuma de você, irmão. Se você vai, você tem qualquer profissão, você faz um orçamento e pede lá, ó, pra mim fazer um trabalho direito e te dar garantia, você tem que me dar isso. Os caras não te dão. Tu vai dar garantia pra ele o teu trabalho? Não vai, irmão. Não vai, porra. Então não me contrata. Por quê? Então, vai com o Valentim. Vai derrapando, 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 derrapando. Consegue ganhar a Sul-Americana, mas vai indo lá ao Barra do Tijolo. Pior. Essa bagunça do Atlético Paranaense começa no passado. Porque, só pra lembrar, lembra o treinador português, tá? Que pediu pra ir embora, porque ele falou que não ia aguentar aquela merda, do jeito que tava? Irmão, o cara já tava citando problemas administrativos lá atrás, que nego deixou passar. O português lá atrás não teve o saco e a paciência que os brasileiros têm. E meteu o pé, filho. Meteu o pé. Aí fica o Paulo Autuori. Aí faz o esquema com três zagueiras. Vai ficando, vai ficando. Depois contrata o Valentim. Porra, legal. Obrigo o Valentim a montar um esquema, continuar com o esquema que tava, sem o Valentim ser dessa maneira. Eu duvido se fosse um treinador de nome que iam obrigar o treinador a fazer o esquema que já tava. Continuar com o esquema que já tava. Não. Contrata o Filipão. Ah, não, Filipão. Tu vai vir, mas você vai ter que jogar com três zagueiras. O Filipão vai falar. Então eu não vou, irmão. Eu vou jogar do jeito que eu quero, porra. Mas o Valentim acabou aceitando. Já foi jogador do clube, o cacete. Contrata o cara. Aí vai, meia boca, deixa o cara. Valentim tinha culpa? Tinha. Mas cadê o time do cara? Foram botando aos poucos. Do time que jogou estadual que começou o início do ano? Porra. Não serve pra nada. O trabalho de janeiro. O trabalho de janeiro. Até o início da Libertadores. Até o início do Campeonato Brasileiro. Aquele trabalho, esses três meses, não serviu de nada. Nada. Esses quatro meses, melhor. Esses quatro meses da Tete Paranaense não serviu de nada. O erro do treinador? Não. É da administração da Tete Paranaense. Aí manda o Valentim embora. Traz o Carilho. O presidente dá uma entrevista, dizendo que houve o erro e vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Beleza. Contrato Carilho. Aí com 21 dias, ganha do Flamengo? Toma um sapeca errado geral? Com 21 dias, a culpa é do Carilho? Ah, porra na boa. Na boa. Tão de sacanagem, irmão. Lamentável. Lamentável. Sei que de vez em quando tem treinador aí que abandona no meio do caminho o trabalho. Mas, irmão, o Carine não é esse tipo de treinador. Existe treinador e treinador. Ele é um cara novo que já ganhou, já conquistou no Corinthians. Tem a sua forma de trabalhar. Agora, com 21 dias, você vai julgar o cara. Vamos lá. Amigos torcedores da Tati Paranense que estão acompanhando o nosso canal. Amigo, com 21 dias, o treinador sem poder treinar direito. Que o cara não tem tempo pra treinar, que ele tá jogando e descansando. Sem poder colocar as suas ideias em campo, porque não tem tempo. Porra, você julgar o cara por 21 dias, ah, tomou a goleira de 5x0, é doído? É doído. É doído. É doído. Porra, mas com 21 dias, parceiro, 21 dias, porra, isso é cruel, parceiro. Isso é cruel, isso é cruel, isso é sacanagem, sacanagem. Eu, se eu sou um treinador e o Atlético Paranense me chama, eu vou botar uma multa lá em cima. Senão, eu não treino o Atlético Paranense. Se eu fosse treinador, não, irmão. Pra você fazer comigo o que eu fiz com o Carine, então bota a multa alta pra caralho. Porque se você me mandar ir embora com o meio, você vai ter que pagar essa porra alta. E eu quero tudo na mão. Então, amigo, lamentável o que está acontecendo com o Atlético Paranense. Uma esculhambação, uma zona, uma falta de profissionalismo monstruoso. E mais, você que pensa de vez em quando, ah, o meu time tem que virar SAF, cuidado. Cuidado. Que isso aí é típico de dirigente que não respeita a torcida. Tá cagando pra torcida. Faz o que quiser e foda-se. Faz o que quiser e foda-se. Vai ter dono de time aí, quando comprar com essa SAF, que vai fazer a mesma coisa e foda-se a torcida. Porque o time é dele, quem manda é ele. O dinheiro é dele, porra. Abre o olho. O presidente do Atlético Paranense é tipo esse cara que vai comprar, que vai ser dono de um clube. Foda-se, eu faço o que eu quero, o time é meu. E olha que já tivemos problemas pra cacete da torcida do Atlético Paranense com o Petralha. Ele tem um monte de virtude. Mas tem uma porrada de defeito também. E uma dessas é a arrogância que ele tem. A prepotência que de vez em quando ele tem. De vez em quando até ser bom. Ser um pouquinho prepotente de vez em quando não é ruim não. Gosto quando ele se posiciona a lidar. Ele não vai pela cabeça dos outros, acho isso legal. Mas, irmão, time não é de uma pessoa. Time é da torcida. É por isso que aqui no Brasil eu ainda não sou a favor da SAF. Eu sou a favor de um outro modelo. Não a SAF. Vender o futebol pra uma pessoa. Ainda não sou a favor. Mas, irmão, é o que já tá aí. Então, pra terminar, lamentável. Uma esculhambação o que tá acontecendo com o Atlético Paranense. Ainda pode se classificar. Tem dois jogos pra jogar em casa na Libertadores. Se ganhar os dois, vai se classificar. Mas, irmão, uma esculhambação. Aí vai contratar alguém agora. Tão falando de Filipão. Contrato de Filipão. Legal. O Filipão também não vai treinar. Não vai ter tempo pra treinar. Mas, pelo menos, tem nome, né? Tem peso. Aguenta a porrada. Aí vai poder deixar o cara a mais. Mas, irmão, o que aconteceu de mandar o Carino embora com 21 dias? É covardia do presidente do Atlético Paranaense. É querer tirar o cu dele da reta. Pra tentar empurrar a culpa dos jogadores. Edô, treinador. Petralha, não leva a mão, não. De 100%, 70% do que tá acontecendo com o Atlético Paranaense, essa culpa é tua. Tua, únicamente, tua. Você é covardia querer empurrar esse problema pra cima dos outros. Sacanagem. Uma esculhambação A preparação do Atlético Paranaense em 2022. Esculhambação Com uma torcida Fiel E mais Boas contratações Que dá pra fazer um time fortíssimo. Mas, sacanagem O que estão fazendo com o Atlético Paranaense em 2022. Sacanagem. Um abraço.